Oi minha princesa, bom dia, tá usando bubador galera, agora tá babando demais, tá babando muito galera quase não durmo hoje pensando nessa churrasqueira, porque o último vídeo que eu lancei a galera comentou, falou assim, ah vai voltar a fumaça, ah vai pegar fogo na casa, eu falei meu Deus, eu fiquei pensando, putz e dor, aí eu falei vou comprar um exaustor né, algum bagulho assim para poder puxar a fumaça, só que eu nem testei ainda e já tô ficando louco, vou descer ali testar, testar a churrasqueira, meu querido, olha aí Helene, põe a água e vaza, eis o mistério, que eu acho que sai essa pó de fumaça, por trás cara, você não vê que isso aqui vem até aqui ó, vai ser por trás, não tá entendendo, atenção, churrasqueira em teste, olha lá o tamanho de fogo, a gente tá voltando ó, tá voltando aqui ó, tá indo subindo a fumaça ó, vou aproveitar o meu carvão, deixa ele pegar fogo bem mesmo pra você filmar, será? Vamos ver ali na chaminé, vamos ver, vamos ver na chaminé, vamos ver na chaminé, olha lá, açaí na fumaça, olha lá, aqui não dá pra ver, mas tá saindo, olha que a pouco vai ser bastante, momento de tensão, coloquei uma panceta pra fazer gordura aí, então acendemos aqui e aqui já começou queimar legal, se liga, a galera falou que esse ferro aqui vai esquentar e vai pegar fogo no teto, vamos conferir aqui como que tá, tá tranquilo, e aí tá frio, por enquanto né, não começou o churrascão mesmo, vamos ver, minha sogra falou que se tiver aberto aqui, volta um pouco de fumaça, lógico, mas olha lá em cima, vamos ver se tava, tava saindo um fumaceiro brabo agora hein, vamos ver, vamos ver, vamos ver, tá, é que tá ventando muito, daí tá já puxando a fumaça, e o foro já esquentou aqui dentro ó, aí ó, tá saindo fumaceira galera, aqui agora, não tá dando pra ver, tá saindo fumaça boa, olha lá, daqui dá pra ver legal, fumaça, aí ó, aí ó, saindo um belo fluxo de fumaça hein, contrariando as estatísticas de que ia travar a fumaça, tá aí ó, põe na tela aí, ah moleque, galera, agora o bicho pegou parça, ó como que tá aqui o teste, você tá doido, o bagulho tá quente hein, ó, o forno já chegou a 50, o forno tá bombando, nossa tá saindo um cheirão de, ó, cheiro de tinta que tá saindo cara, imagina ter feito um bagulho aí e arrebentar, aqui ó, deixa queimar galera, pra quem quer pegar fogo na madeira, ó, não tá pegando na madeira aqui, e lá em cima aquele cano, o corte que foi feito tá maior do que a, 3 cm maior que o forro, então tipo assim, não tá pegando no forro, e lá em cima tá saindo um pesado a fumaceira, ó, só que eu não encosto na madeira, cara, é, os caras que fez aqui não é burro não mano, é um pouco só, mas não é tanto assim, aí você já mentiu que não passou a medação não, olha o bagulho, nossa tá saindo um vaporzaço agora hein, você tá doido mano, ó, aí ó, a fumaceira aqui, é que tá batendo solzão, vou botar contra a luz galera, mas graças a Deus, deu bom aqui hein, tava com medo mesmo ainda, de tanto comentário que eu li, fiquei meio em choque, caraca galera, olha isso, 100 graus chegou, pra aguentar, cabreiro, mostrar o que eu fiz, aí ó, nossa, Enquanto você viu que tem cheio de kitinho, tem hein, tá fortíssimo, tem que comprar pegador né, vou ter que comprar o kitzinho né, de tirar isso aqui ó, que aí galera ó, você coloca assim também se quiser, pra esquentar, você vai ver junto, vai cozinhar em cima da chapa que nem eu, tem que pegar umas aulas aí com minha sogra, como usar, aí ó, 100 graus já dá pra, isso aqui é estranho ó, que tem não, tem que ter alguma coisa, né, tem que deixar um paninho aí, pra sempre pegar, é rapaziada, testado hein, testado e aprovado, será que essa fumaça é normal saindo daqui? Ah é, a tinta jovem, tá um fedor de tinta cabuloso galera, ó, nossa mano, que cheiro, ó, trocamos a torneira, essa aqui deu um defeitinho, mas essa aqui tá o bichão já hein, olha aí, olha isso, tem que até dar uma, uma equilibrada aqui ó, sai muita água, aí o bagulho vira, os lados, isso aqui desengata também, vira um, chuveirinho pá, 100% pegando, top né, olha o fornão, chegando a 150, coloquei mais lenha agora, agora eu tô testando só o, só o fogão, só o fogãozão, depois eu testo só a churrasqueira, pra ver como que tá, mas aparentemente mano, tá perfeito, tá saindo muita fumaça lá em cima, tava vindo fumaça até aqui agora, tanto tava saindo, até nublou, isso aqui é tudo fumaça, bota fé cara, vocês acreditam, tudo fumaça da churrasqueira, pra quem falou que não ia sair, o bagulho tá saindo muito, isso é louco, ontem eu fui ver os comentários do vídeo, um monte de comentários falando, não, vai voltar toda a fumaça, vai pegar fogo no teto, falei, meu Deus, o que que eu fiz? arrumei pra cabeça, realmente com a churrasqueira, aí o cara veio hoje aí, a gente testou, graças a Deus não voltou nada, tá tudo lindo, maravilhoso, agora é mais questão de acabamento mesmo, e eu vou colocar fogo aí, durante o dia inteiro, pra sair esse cheiro, porque dentro do forno, tá um cheiro fortíssimo, mas tem que ir abrindo assim, pra sair essa fumaça, essa fumaça é tóxica, fumaça é fio de dono, aí meter fogo aí o dia inteiro, aos pouquinhos, pra não zoar, fechou, então, graças a Deus deu certo, rapaziada, bora que bora fazer churrasco nesse trem, acho que amanhã eu vou ser obrigado a estrear, hein, porque eu vou viajar sexta-feira, sexta eu viajo, então eu queria fazer um churrasco antes de ir, vamos ver se vai dar certo, hoje a Elayne vai arrumar todas as coisas da cozinha, vai pôr alguns efeitos da casa, a gente perguntou se podia guardar já as coisas na cozinha, a cara falou que podia, que bom, que bom, 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 aí galera, pedimos mais uma caçamba, pra fazer a última limpeza, né, dessas coisas que a gente juntou ontem, a Elayne já pôs planta aí, ó, hoje a gente vai ali no lugar que vende planta, pra comprar as plantas dos vasos ali, a Elayne pintou hoje por dentro, aqueles lá, esse aqui já tava pintado, mas ela deu outra mão aqui, é tipo uma tinta preta que não, aí não deixa absorver água, tá ligado? Aí ó, já tá prontinho aqui já, pra pôr as plantas, vai ficar da hora, hein, hoje a Elayne vai ficar até tarde aqui, organizando tudo, aí ó, churrasqueira já deu, já deu uma baixada aqui, aqui o fogo já deu uma apagada também, graças a Deus, deu tudo certo aqui galera, e os caras estão fazendo aqui uma grelha, pra poder a água aqui do quintal, escorrer aqui e colocar, e cair no cano ali da calha, que ontem quando a gente lavou, entrou água aqui e veio água pra cá, a gente tinha dado essa ideia antes, mas os caras não escutaram a gente, em obra tem muito disso, você fala uma coisa, os caras falam, não vai precisar, aí você tem que provar que precisa, pra eles fazerem, aí estão fazendo agora, mas ainda bem que é bloquete, não precisa quebrar nada, só tirar o bloquete, desencaixar, e já era, compramos caixinha de correio, aí ó, caixinha de correio comprada, bonitona, e é isso, agora vamos ter que voltar ali, que a gente esqueceu, a grelha, mano, fomos lá, buscamos um monte de coisa, esqueci uma grelha na compra, alegria dele aí, olha a alegria, da terceira idade entrando, gente, plantas, mano, quanto mais velho você vai ficando, mais você se apega a plantas, e agora que eu sou um jardineiro, de carteirinha, você já ouviu aquele, vou tirar, que não tem ninguém aqui, né, sabe aquele, aquele meme, que a galera fala, eu esqueci, putei, eu fiquei espira, galera, viemos escolher plantas, para a nossa casa, mas, olha, jabuticabeiro, se quiser, está vendendo, caraca, ó, já vem com jabuticaba já, parça, está florindo, eu pensei, amor, em pôr umas plantinhas assim, tipo, naquele canto, tipo assim, os bagulhos, mesmo essas espinhudas, que o torresmo pode furar o olho, tipo assim, ó, esse bagulho nesse nível aí, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos escolher, galera, a gente foi ali, pegou a grelha, para os caras pôr lá, voltamos, e agora a gente vai escolher umas plantas aqui, para poder dar um ar de graça, lá no quintal, lembrando que a gente vai pegar algumas, uma para o vaso, duas para o vaso lá, e umas para o quintal, e hoje, saindo daqui, a gente já vai comprar os nossos vasos, esse lugar aqui, era um lugar que queria ter um patrocínio, queria ter patrocínio de planta, se você tem um negócio de planta, se quiser patrocinar nós, patrocina nós, sabe como é isso aqui, bola de saco de velho, eu cheguei aqui, eu vi esses dois negócios, eu falei, gente, minha mente está muito pornográfica, você está amarrada, olha que coisa linda, eu vou comprar bastante flor, que beija-flor gosta galera, essas mudas aqui, estão bem lindas, a mulher está falando algumas aqui, para que dá bastante beija-flor, sou um apreciador de beija-flores, se eu pudesse voltar em um bichinho, eu voltava em beija-flor, eu ia beijar da sua flor, galera, gostamos dessa aqui, a gente entrou super animado, até saber o preço das plantas, nossa animação caiu pela metade, não, tipo assim, louco, não, eu vim pegar esse bagulho aqui, que é praga, eu desmenosprezei a minha mãe lá, que minha mãe tem um vaso, desse tamanho aqui, e ela falou assim, pega o meu, eu não vou querer mais, eu falei, louco, não mãe, isso aqui é mato, vou ali no negócio, vai custar 10 reais cada um, 100 reais, os dois, aquele ali é 100 reais, esse aqui, irmão, nossa, aquela outra casa que eu nem morava, tinha de tonelada, eu acho que tinha uma mega cena ali, tinha um milhão de reais de mato assim, quer ver, 200 reais, um monte de pedaço de pau, que a gente apanhava com isso aqui, espada de São Jorge, eu já apanhei com esse negócio, eu também, então, mas agora falando sério, porque também era sério o que eu tava falando, ficou 55 reais, eu achei caro, tá, já tô avisando, mas eu vou levar essas duas, porque essas duas, e mais o da minha mãe, nós faz um vaso, vários vasos, bora, então, uma dica que eu dou pra vocês de casa, se planeja, faz a muda, ou rouba do vizinho mato, galera, se liga aqui, é só planta de sombra, lembra uma novela que tinha, que a pessoa comia uma planta dessa aqui, e aí apareceu o Fábio Júnior, aí o Fábio Júnior fazia amor com a pessoa, aí que loucura, novela doida, e Lene tá pirando ali nos matos, isso aqui tinha um monte, mano, eu não morava naquela casa, ó, tinha uns do tamanho da minha cabeça, gigante, ó, aí o bagulhinho, lagartinha safada, olha lá as costelas de Adão, Jesus, filme aí, quase caiu na cara, mano, olha essa planta, parece de plástico, a gente vai pôr uma dessas assim, galera, dentro da cozinha, porque como é de sombra, dá pra você pôr em vários ambientes sombrios, é, a Helene tá pirando aí nas plantas, ai gente, eu adoro, nossa, eu adoro, ainda mais essas folhagens assim, que não tem flor, eu acho linda, ó, linda essas aqui, vem pra frente, isso aqui não foi eu, tá, caraca, tem da lisma, olha que linda, mas essa a gente tem, né, é, a gente tem dessa aqui, só que como eu falei pra ela, nossa, parece de plástico, minha mãe deixou no sol, esturricou, aí esturricou, aí tá caindo as folhas, aí você falou que ela... Minha sogra esturricou, parça, fiquei puta, esturricou, caraca, olha esses vasos, humilhou os nossos, hein, olha esse aqui, mano, parece o barril do Chaves, gigante, a gente tá entre essas aqui, ó, essas aqui é tudo pata de camela, ó, a gente pode colocar assim, ó, uma assim, florida, só que dá flor duas vezes no ano, vira ser uma planta diferente, mano, naquele lugar, você falou pata de camelo, pata de elefante, é, eu não pensei que era pata de camelo, não, é pata de elefante, só que isso aqui é uma anã, aí ela vai cruçando, bora, isso aí? você gosta, né, não, eu quero pôr uma planta exótica, então, aí tem essa, ó, essas aqui eu também gosto, não, ah, mas isso aí é aquela lá, não é? Não, é parecida, costela de Adão? Caraca, nós estamos indecisos, hein, vamos definir logo, ou essa aqui, ó, essa aqui também é legal, a mulher desistiu de atender nós, galera, nós estamos indecisos, já rodou o bagulho inteiro, essa aqui fica bonita, a mulher já foi tomar um café, falou, fica à vontade, aqui nascem esses papagaios, putz, isso aqui é legal, hein, mano, isso aqui tinha lá naquela casa, né, é bonita mesmo, hein, dá pra plantar no chão, ela já leva essa com um papagaio, e aí galera, o que vocês acham, papagainho? Ou aquela ali, nossa, ela já tá fechadinha já, essa aqui é bonita também, só que essa aqui cresce gigantescamente, bonita, hein, só que assim, essa aqui é pequena assim, sabe, aquela lá, ela cresce assim, com alto, né, é, vamos decidir aqui galera, daqui a pouco a gente volta, que estamos indecisos, galera, compramos uma pata de camelo, meu, mais conhecida como bola de vale, a gente vai ter uma bola de velho no nosso quintal, mano, pegamos a bola mais nova, aí quando, ela demora muito pra crescer, amor, eu queria pôr uns bagulho desse aqui, umas palmeirinhas dessa aqui no quintal, escolher uns lugares no quintal, uma daquela, sabe onde eu pensei uma dessa aqui? Não tem um banheiro de fora, perto de rosqueira? No meio daquele corredor, no meio? É, fazer uma dessa aqui, ia ficar muito bonito, vamos? Pô, super barato, 450, eu vou pra serra, eu vou achar uns matos, eu vou arrancar, esse aí tá bonito, deixa eu pegar eles, né, a moça pega, né, deixa eu, eu já vou puxar aqui, filho, João, não, João, João, nossa, você viu isso, você viu isso, você é a merda, sai daqui, sai daqui, nossa, eu não gosto disso, tremeu tudo, cara, se cai, olha aqueles vasos de 500 reais que ia cair na nossa cabeça, 498, se cair na cabeça, eu não ligo, eu ia ter que pagar, não, para, 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 o pessoal pega lá, a menina pega, para, meu Deus, parece que tem 15 anos, para, meu Deus, vou contar pra mãe, galera, olha isso aqui que legal, mas é muito caro, mano, gente, eu aguento, João, hein, vocês não estão ligados, o que eu passo, imagina isso aqui, foi naquelas luzes que a gente tem, aham, não, vai pelo menos dois, não, mano, é muito caro, essa bola ali, parece um, nossa, ia ficar com as luzes tudo saindo, pena que é 100 reais cada uma, mano, muito caro, com um pedaço de bola de barro, tudo furado ainda, tudo furado, pô, que puto, eu queria pegar os vasos já, para lá sair, então, tó, peraí, peraí, não, João, não, não, João, na moral, eu vou brigar com você, na moral, não, mas é porque eu balancei, não, João, João, não, não, João Paulo, João Paulo, oi, tá tão perto, João Paulo, eu vou começar, nossa, você é muito cagona, Elaine, não parece, então vai, então vai, eu não vou ver nada, eu só vou filmar, nem vou te ajudar, se ficar na sua cabeça, ó aquele lá, para aí, balançou mesmo, a gente tenta, né, cheguei a suar, cara, a gente tenta, né, não deu, não tem um negócio para puxar, João, eu sou ansioso, eu sou espirar a menina ali, eu vou morrer, gente, eu não aguento mais esse cara, juro para vocês, nossa amor, cadê aquele nosso, ó, eu queria muito essa cestinha, mas eu só não vou comprar, porque é 120 reais, mas tinha um desse, 120 reais, você sabe o que você falou? É, nossa, esse vazo é ridículo, joga fora, mentira, eu esvazei ele, eu trouxe, tá lá na minha mãe, Besta, nossa, não foi bem isso, galera, eu comprei um desse daqui, e o João não curtia, eu pintei de branco, aí ele vivia reclamando, essa bosta, agora que está virando o tiozão da planta, agora ele já, cadê, 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 não menospreze as pessoas que guardam coisas, é, você guarda muita coisa, eu guardo mesmo, hoje nós estamos precisando, ó, e o meu é maior, é o dobro desse daqui, tá, 297, na época eu paguei, 145, há 6 anos atrás, eu guardei, eu cuidei, nossa, vai chover, nossa, vamos, eu deixei a grama, e nós não vai nem, eu deixei a grama no quintal, viu, tem que cobrir a grama, com um guarda-chuva, vai ficar melhor, vai ficar mais molinho, pra quê, você colocar a comida aqui, vem tudo que é passarinho, cara, pô, 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 mano, não pergolado, obrigado mesmo, não, esse aqui eu vou comprar, olha que bagulho louco, pra pôr mamão, pôr os bagulhos aqui, os passarinhos vêm, mano, eu não tô acreditando, confia, confia, eu nunca erro, esse João Paulo, cara, quando não é bagulho de pesca, ele vai, que é bagulho de planta, o que que tá quebrado, não sei, ah, tem um rachado ali, esse tá mais bonito, gostei desse vaso, vai besta, não sei, cara, não tem onde pôr isso aí, tá bonito, é diferente, não pergolado, toma, será que eles vêm? Eu acho que não é, tinha que colocar debaixo de uma árvore, deixa isso aí, depois nós estuda, nós vamos voltar mais vezes aqui, eu queria fazer, comprar um, eu comprei um negócio pra mim, galera, tudo pra ela, tudo dela, tudo tem que desbabir dela, ó, vocês cobram quase tudo, chegar em casa e contar com a mãe, ó nossas coisas, compram esses dois vasos, esses dois negócios de Adão, não, essa espada de, de algum, São Jorge, espada, não, costela de Adão, firuliros, e essas duas aqui, e a costela de, não, um bagulho aqui, a bola de velho, coube legal ali, aí sim, o resto vai aqui, não, o resto vai aqui, foi que foi, tirando as plantas, aqui é grande, hein, bola de velho, meu Deus, peraí, deixa eu tirar, não, nossa, peraí, eu quero filmar, filma aí, filma eu aí, quero ver se você está a filmar, meu, enxergar, eu já estou enxergando, nossa, galera, meu sogro está no videomaker aí, mas está saindo uma barbaridade, se ficar ruim é culpa dele, deixa eu afastar um pouquinho mais, pega o C aí, ó, vixi, você chama isso aí, é de boi? Costela de Adão isso aqui, é porque é igual a costela de Adão, aqui é o bagulho, é isso aqui vai ter que ser nós dois, pega, peraí, peraí, já volto galera, chegou as plantas, essas bonitinhas aqui, florzinha, eu ia pôr aqui na entrada, não as outras, essa aí é dentro de casa, aquelas duas ali, galera, vai pôr uma aqui, e uma aqui, com a luminária, dando um grau, nossa, tem gente que está feliz, olha, eu estou feliz toda hora, estou feliz toda hora, aqui galera, a gente decidiu deixar esticado, a gente, ela está meio caidinho, então nós vamos pegar depois, com o tempo, um preguinho, e vai esticar tudinho, talvez amanhã, para ficar mais legalzinho, o João com o negócio dele, de ficar com a grama verde, revitalizador, olha ela para cá, olha o celular, ela está doida, revitalizador, para grama, Isa, ele, nutre, a grama, nutre o gramado, rápido efeito revitalizante, desfavorece, a formação de musgos, seis semanas de duração, tem que pôr um copo de café, em cada metro quadrado, vou julgar hoje, hoje não, olha que lindo, que vai, fica, ficou tão lindo, essa cor, na parede preta, tem um destaque, top, hein, gente, que lindo, é só jogar, você leu, vai jogar, depois eu gosto, viu, é pouquinho que põe, tá, senão você mata, nossa, quem está super animada, gente, para aliviar, isso aqui vai estar parecendo, Santiago Bernabéu, que isso, nossa, ela falou que é um potinho desse, a cada um metro quadrado, tá fazendo certo, galera, o que vocês acham, eu gostei bastante, da iluminação nas paredes, não sei se eu vou colocar umas plantas, estou indecisa, essa planta aqui, eu estou super indecisa, porque na minha cabeça, eu tinha imaginado, colocar, essa planta ali no canto, mas bate sombra, e ela não pode com sombra, sabia ali no canto, só acho que é a sombra, é então, mas, a sombra, a sombra que deve, ó, ó aquela outra planta, eu fiquei sabendo, que essa planta, ela se adapta, a tipo, ó, truco, marreco, peidaram na minha mão aqui, essa planta, ela se adapta, então ela está assim, caindo, caindo essas folhas, por causa, que minha mãe deixou ela no sol, no meio dia, então ela morre, e se adapta, e está vendo que está nascendo, olha que interessante, por isso que ela está meia peladinha desse lado, mas, ela é de sombra, mas ela vai se adaptar, então eu vou aguar ela, vou cuidar dela, para ficar aqui, olha quem bateu no celular, olha quem está batendo na mão da mãe aqui, quem está batendo na mão da mãe, quer, filma eu mãe, filma eu, estou com as peninhas que eu não paro, ó galera, mas eu acho que aqui vai atrapalhar um pouco, né amor, a entrada, o que você, o que você acha, eu pensei em deixar ela aqui também, nesse cantinho, mas vamos ver, vamos analisar, tudo, vamos sentir, como vai ser, o bagulho não vai dar não, eu acho que você está colocando muito, será, aham, estou espalhando muito, eu acho que você pode espalhar bem, ele te sobe, é, o Totô, nosso parceiro, fica com nós, a filó já está lá em cima, sai o Totô, vai comer esse novo, vamos que vamos, vamos ver como vai ficar, curioso, isso aqui foi dica de vocês, hein, é, um monte de gente me manda mensagem, eu achava que era um corante que passava, que ficava, deixava, mas isso aqui dilui, né, eu vou pegar, vou jogar assim, a mão, ai, tem um pernelongo em mim, ai, 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 tá ligando? Mas então, é? Ah, acho que o copinho, acho que é mais, mas aí você não vai saber, né, caraca, já foi quase tudo no pernelo, ô louco, João, 5 quilos você comprou, irmão, 5 quilos, não, 1 quilo, ah, mas era para ter pego 5 quilos, a mulher falou, né, nossa, cabeção, ah, mas nós testa aqui, se funcionar, não, é só o lado ficar verde, tem que jogar em tudo, joga pouco, mas joga em tudo, aí fui desafiado, a estrear, sacógrafos, sacógrafos, como que chama sacógrafo, sacógrafo, como é? Bagulho de, de, do Egito, né, mano, sacógrafo, sac, deixa eu pesquisar no Google aqui, sacógrafo, descobri pelo Google, deixa eu ligar a luz aqui, vou estrear minha ducha, agora, agora sim, meu parceiro, vem comigo, vem, 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 vem tomar uma ducha, mano, hoje fez 35 graus em Jundiaí, agora deve estar uns 20 e pouco, eu tô só o sebo do cabrito, chegou a hora, de tomar uma ducha, você é louco, mano, tem muita gente criticando o meu bagulho, falando que eu matei minha casa com isso aqui, ó, pelo amor de Deus, né, mano, ó, o tamanhinho disso aqui, perto da casa, né, parça, ó o bagulho, você é louco, eu gostei, mano, eu estreei a ducha, e não cliquei pra gravar, puta tiozão com o celular na mão, brother, tomei mó ducha emocionante, falando da estreia, não gravei nada, agora eu vou ter que tomar de novo, eu tinha falado que isso aqui foi a melhor coisa que eu fiz em casa, é muito bom tomar banho de ducha, é muito top, isso, é nóis, ó, é muito bom, mano, acho que eu vou tomar banho só aqui, não vou tomar banho nem de casa, só vou tomar aqui, no chuveirão, ó o ralão aqui, ficou top, aí, já cai aqui direto, vai embora, sensacional, melhor vestimento, mano, a duchinha nem ficou, nem ficou caro, paguei cento e pouco nessa ducha aqui, não sei, eu nem lembro também, vai porque tem vestimento top, vou viajar agora, a Elaine não vai poder mexer em muita coisa, na hora que eu voltar nós finaliza e já cai pra dentro, a plantinha lá a gente não plantou ela hoje, não vai fazer isso aqui amanhã, porque tem que buscar adubo lá em cima, mano, a gente não vai subir lá não, talvez eu e a Elaine desça hoje aqui pra fazer algumas coisinhas aqui, mas eu acho também que nem vai rolar, porque a Isa tá chorando, tá chorando bastante hoje, tomou banho agora de pouco, ficou chorando lá, nossa, que delícia de banho, mano, puta que maravilha, fechou, galera? Música 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 Música